Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu, dona do seu coração Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê, fui a última a saber Te dei amor, eu fui fiel, você com outra em um hotel E aí me fez perder o chão, foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Aô, trem bonito, estamos aqui com Maikaren na Deezer, sejam bem-vindos aqui também E aí galera, tudo bem Miller? Obrigado, participação de estar aqui Galera da Deezer, sempre recebendo a gente muito bem Obrigada, esse aqui é o Luan, viu galera, nosso guitarrista, violonista Acho que ele não tá aparecendo ali, mas no final ele aparece aqui A gente vai, vem aqui, não dá uma levantada É, levanta aqui, dá uma... Vai Ele já lua, ele já lua Ele já lua, ele já lua Então turma, elas estão aqui na Deezer pra falar sobre o novo álbum Entre outras curiosidades, né Essa música Coração de osso era o hit de vocês até vir esse novo projeto Comenta um pouco sobre essa música, né Que foi uma música muito forte na carreira de vocês Se não me engano, ela saiu em 2016, foi isso? Foi em 2016, foi no final de 2016 Essa música foi um presente que a gente recebeu, na verdade Um dos compositores da música, o Dieguinho Silva, né, cá Ele é parceiro nosso que morava em Fortaleza Vocês são de Fortaleza? Não, nós somos de São Paulo, mas a gente tava morando em Fortaleza naquela época A gente morou um ano e meio lá em Fortaleza E a gente tava à procura de músicas A gente já tinha, a gente já tinha quantos anos? Eu tava quatro anos, eu tô com cinco anos Então, você vai fazer muitas contas, sazou A gente tinha bastante tempo de dupla E não tinha nenhuma música autoral Trabalho autoral E a gente tava buscando isso Só que hoje em dia é muito difícil Né? É verdade, você encontrar uma música Música e tudo mais, encontrar a música certa e tal E o Dieguinho, quando ele compôs essa música com o Christian Ele já mandou pra gente, né amiga? A gente escutou a música, a gente falou, meu, vamos E essa música é uma bênção pra gente de todas as maneiras Porque foi a primeira música autoral que a gente realmente quis trabalhar E ela que levou a gente a conhecer as pessoas no nosso escritório de hoje Através da Nair Azevedo Do Blenner Michael, que é um dos nossos produtores musicais de hoje Isso aí pra gente foi um divisor de águas De todas as maneiras, essa música foi um divisor de águas na carreira da gente Então essa música, a gente só lembra dela com muita felicidade E cara, não pode, essa música aqui não pode faltar Se for tocar três músicas, ela vai ter que trabalhar É, porque a galera já gosta demais Muita gratidão Graças a Deus, muita gratidão A gente foi reconhecida nacionalmente por causa dessa música É, andou muito essa música, eu lembro E vocês acabaram trabalhando dois anos assim, né? Porque foi o hit de vocês? Foi Foi, a gente fez até um DVD Depois da gente gravar o Clipcom, a Nayara É verdade A gente fez um DVD, mas essa música, ela meio que Se destacou das outras Eu acho que ela tinha, eu passava muito da nossa verdade, né amiga? É Como o novo repertório, que nem você falou O novo repertório também tem muito disso Esse projeto novo aí Muito, muito a nossa cara Já vai falar já Muito a nossa cara E a Coração de Osso assim, tinha a identidade da dupla Acho que foi por isso que ela Ela se encaixou na gente A gente costuma dizer que música tem endereço E a Coração de Osso era, acho que era endereçada mesmo pra gente E turma, já vai compartilhando aí a live, mandando perguntas Que daqui a pouco elas vão responder tudo, né? Galera, sejam legais, hein? Pega a live E já falando sobre o trabalho novo, que tem um hit aí Que já tá andando muito Sim Que é o primeiro DVD com o público, né? Esse é o nosso é Era um clipe aqueles que vocês gravaram? Era assim, depois da Coração de Osso Acho que a gente soltou realmente o primeiro trabalho atoral da gente A gente não tinha mais nada Então a gente assim, não foi na correria Mas foi com espaço curto de tempo A gente escolheu umas músicas com muito carinho E não teve tempo de projetar aquele... Organizar um DVD Que DVD leva tempo Um DVD com o público leva tempo pra você organizar Então a gente fez como se fosse o... Foram uns clipes, né? Sim Com cada música com a divisão lá Mas foi parecido mais com o clipe Esse é o nosso primeiro trabalho como DVD ao vivo, de verdade E além de ser nosso primeiro DVD Eu acho que é o primeiro trabalho que a gente faz, assim De bastante música Que tem realmente, assim, a nossa verdade A nossa cara Porque quando a gente tava programado pra fazer esse DVD A gente pensou Pô, vamos tentar levar pra galera o que a gente faz no show da gente Porque o nosso show é animado A gente faz macaquice no show Então, assim, a gente queria levar isso pro público da internet Então a gente escolheu essas músicas com muito cuidado Com muito tempo, né? À frente, pra poder... Antes da gravação E, cara, eu não sei te explicar A felicidade que é ter esse projeto Não sei explicar Antes de comentar sobre o projeto Como vocês se conheceram, assim? Vixe, maravilha A curiosidade Eu tava falando e pensando assim Como é que tem duas aninhas? Então, a gente tinha alguns amigos em comuns E sabe como é que é, né? Churrasco, saideira, balada, tal, tudo mais Aí, nessas rodinhas, a gente sempre se trombava A Karen sabe tocar violão Eu não sei tocar violão Então, ela sempre tava no violão Canta aí! Aí, ela sempre eu e ela que cantava Aí, então, juntava Aí, um dia a gente virou Aí, falou, mano, não é dinheiro Mano, não é dinheiro Mano, sério Mas, assim, a gente começou a... Vai fazer seis anos Vai fazer seis anos E a gente começou quando não tinha essas portas abertas Para as mulheres do sertanejo Como a gente tem hoje, graças a Deus Então, a gente enfrentou muita dificuldade A gente gostava de cantar junto E pra gente ter duas mulheres cantando junto Lógico que já tinha a Mayra Maraíza que tava começando Simone Simara já fazia shows no Nordeste Mas, pra gente, foi um desafio Acreditar nesse projeto foi um desafio pra gente Porque, cara, é muita dificuldade Foi muito preconceito que a gente enfrentou É, até porque, com todo respeito, duas mulheres bonitas, né? O pessoal, quando eles olham, eles já pensam Ah, só tem um rostinho bonito Mas, quando solta a voz... Não é verdade? Quando solta a voz, vê que vocês têm a essência mesmo do sertanejo E vocês cantam de verdade, não é verdade? A gente gosta do que a gente faz É muito ruim a gente rotular as pessoas Pelo que é... Pela imagem dela, né? Sim, né? A gente só... O preconceito que a Karen tá falando do começo É... Era de várias vertentes Tipo assim, esse do visual também Muitas vezes falaram pra gente Ó, não dá pra usar roupa curta Curta, é É, vocês têm que usar calça pra fazer show Senão não contratamos o show mais Ou vocês não sobem mais aqui porque vocês são mulheres As próprias mulheres na plateia É porque, hoje em dia, mudou muito a visão Da própria mulher Eu falo por mim também A gente aprende muito na vida E há uns seis anos atrás Hoje em dia, graças a Deus, não é mais assim Mas as mulheres olhavam pra gente em cima do papo e ficavam assim, ó Eu acho que o ser humano, ele é falho por si só Então, assim, a gente já começa julgando as pessoas Depois a gente vê que aquilo não leva a nada Que aquilo é errado Que aquilo, tipo, nada a ver Você julgar pelo que você vê Ou pelo que você acha que é certo, que é errado Exatamente É, a gente tem que respeitar o espaço do outro A ideia, a cabeça do outro E isso, a gente foi virando uma chave nessa geração, eu acho Porque hoje a gente é muito querida por todos os públicos Mulheres, homens E não existe mais esse preconceito Você vê que... Existe, mas muito pouco, né, amiga? É muito pouco, é muito pouco Eu acho que em breve não vai existir zero É zero preconceito Então, bora cantar? Bora! Onde, ô miséria Ô miséria Ô miséria Ô miséria É sério Eu não tô bem Não conta pra ninguém Que eu tô pensando em terminar De novo com essa história, Karen O homem não fala que ama Só pergunta se a janta tá pronta Põe regra na minha roupa Olhando de costas outras Tô queimando a barriga no fogão Esfriando a barriga na louça Por que que eu não largo dessa coisa? Por quê, Karen? Lembrei É vagabundo, é sem vergonha O homem é bom, mas não presta Ô miséria Ô miséria É vagabundo, é sem vergonha Se eu largar, vem outro e pega Ô miséria Ô miséria É vagabundo, é sem vergonha O homem é bom, mas não presta Ô miséria Ô miséria É vagabundo, é sem vergonha Se eu largar, vem outro e pega Ô miséria Ô miséria Ô miséria, canta muito E era uma pergunta que eu ia fazer Inclusive a Fátima Souza na live Tá perguntando por que o novo DVD chama Fragmentos, é porque tem uma música Ou porque tem alguma coisa É mais ou menos isso A nossa história é mais ou menos assim Começamos a dupla em São Paulo Moramos em Fortaleza E atualmente estamos em Goiânia Mas fazemos shows pelo Brasil Então nós temos um pedaço De cada lugar A nossa formação Da dupla, né amiga, tem um pouquinho de cada cultura Um pouquinho de cada lugar Nossos fãs são de muitos lugares Então é um pouquinho de cada coisa Os estilos musicais A gente se montou, né É como se fosse um pedaço Um quebra-cabeça Que foi montado Porque a gente teve uma experiência maravilhosa No Nordeste, cara, que mudou Toda a nossa percepção sobre tudo Pra gente foi uma escola maravilhosa A gente veio de São Paulo Com uma cultura diferente De vários outros estados também A gente cantou muito no Norte E a galera, cara, muito acolhedora A gente cantou demais no Sul também E agora a gente tá morrendo em Goiânia Então é... A gente aprende mais, né? É uma montagem, assim Por isso somos feitas de fragmentos Que massa E na gravação do DVD lá Deu alguma coisa Algum... Já isso Que você pode comentar pra gente Deu, aconteceu Porque é o primeiro DVD Sabe o que aconteceu? A dor na barriga ali No começo Olha só essa história Eu vou contar pra vocês A gente tava se preparando Nervosa lá Tudo na preparação Não vamos dar tudo certo Beleza, galera Começar a guitarra Todos vocês entram Beleza Só que a Karen tava do lado do palco E eu tava do outro lado Aí, beleza Aí todos esperando lá Começou a música A galera Primeira vez que a gente aparece Pro público Aí começou a guitarrinha Eu entrando Um dos meus produtores Me puxa, segura pelo baixo Não, 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 não E a Mário do outro lado Minha filha Eu já tinha entrado E já Mário Boa noite, galera E ficou olhando E eu falei Não, eu vou entrar A Mário entrou Não, não, não Agora não Deu um negócio ali no telão Não pode entrar E não tinha dado nada Eu entrei sozinha Eu olhei pra trás A Karen não tava Eu olhei pro outro A Karen não entra Pro outro lado também E eu fiquei calada E aí eu Faz o que essa hora? Fiquei assim Eu falei Galera, boa noite Tudo bem? E aqui eu apresentava Lá pra vocês Que eu deveria estar começando Na verdade a Karen Seguraram a Karen lá atrás E a Karen não pôr Caramba, me seguraram aqui Pelo amor de Deus E não sei o que Eu falei Vamos começar de novo Vamos começar Como se nada Tivesse acontecido Aí ela voltou E depois entrou Todo mundo E deu tudo certo Aí rolou Mas vê, primeiro momento Primeiro segundo Do DVD Nossa, sim Boa noite Já aconteceu um negócio Mas já saiu Já saiu aquela É, foi isso É, que massa E nesse DVD Qual músicas vocês apostam Tem muitas músicas De participações Que na minha opinião É muito forte Com o Diego Hernado Com o Israel Qual vocês apostam Qual vocês apostam Além de O Miséria Que é a música de trabalho De vocês Ixi, eu acho que eu aposto Eu quanto a Mayra É a música que a gente mais ouve Porque a música que mais emociona a gente Coincidência É de todas as músicas A gente gosta da mesma Assim Pra que toca o nosso coração Todas as vezes que a gente ouve Desde a primeira vez Desde quando a gente ouviu A guia da música A gente olhou uma pra outra E falou assim Toca de novo Toca de novo E quando a gente foi cantar Foi gravar a guia Eu já me emocionei ali É real Se você quer emoção real Então a música que a gente gosta Bastante Que é Abraço Enrugado E a gente sabe Que toca muita gente também Galera, ouçam Então vamos cantar Ouça um pedaço E depois ouçam É a música que a gente toca Que eu toco piano no DVD Que massa É um momento legal Do DVD da gente Bora Nosso amor virou rotina Conheço só curvas e esquinas Sei como começa e termina Quando não tem mais surpresas O assunto não é mais beleza Me diz como é que explicar Meus velhinhos tantos anos juntos E a transar não é mais isso Tudo que descobri Quero ver Minha pele envelhecer com você Eu quero ficar do seu lado Nos tons de cabelos grisalhos Nosso abraço enrugado Se com o tempo a memória falhar Eu não vou esquecer de te amar Rapaz Rapaz É aquela música que mostra A interpretação mesmo Essa música É pesadíssima Muito boa Galera, vamos ouvir Tá lá na playlist Essa música vai ser a música Do meu casamento Aproveita, galera Eu vou lá Vai tocar no piano É um momento que eu vou trabalhar Entendeu? Porque depois, meu filho Desliga os celulares Que eu volto, entendeu? E galera Ouçam lá na Deezer Tem nosso perfil Aproveita lá Dá aquela seguida Aquele coraçãozinho Coloca lá, entendeu? Já deixa no download automático Quando eu não tivesse a internet Já tá disponível Pra quem não sabe A Maikarin está nas playlists Sestanejo Radar Sertanejo Mulherada Sertanejo Tudo lá no topo lá, rapaz A Deezer tá da namora Deezer, muito obrigada a vocês São muito no top Deezer, obrigada Paixãozinha A galera da Deezer Sempre teve um carinho enorme com a gente É verdade Um pouco tempo atrás A gente já conhecia uma galera daqui O Stefan Mas a gente teve a oportunidade De conhecer todo mundo Numa festa da Deezer E todo mundo, meu Recebeu a gente Muito bem Pauli, Fábio Todo mundo Obrigada, hein Super, super Tamo junto, hein Tamo junto sempre E podemos dizer, rapaz Que é a melhor Como que eu posso dizer? A melhor fase da carreira de vocês É agora? Ah, pode se dizer Com certeza Com certeza A gente, graças a Deus Só tem caminhado pra O progresso Lógico A gente tem Lógico Sempre enfrenta momentos de dificuldade Mas isso é tudo pra crescer Mas isso é crescimento pra gente E graças a Deus, cara A gente tá num momento muito bom da carreira da gente Tamo no escritório maravilhoso Que é a Mega Produções Que é a história do João Neto Federico Do Diego Arnaldo Estamos com a Ação Livre Abraçando o nosso projeto E apoio de todos os lados Tanto como a galera da Deezer Então, cara Não tem o que falar Sobre esse momento A gente só agradece a Deus E só trabalha cada vez mais Pra gente cada vez Porque o ser humano nunca tá satisfeito, né? É, verdade Então a gente quer conquistar cada vez mais coisas E vocês estão trabalhando muito A Fátima Souza tá perguntando aqui Quando vocês vão aquela descansada Fora dos palcos Vocês saem juntas Vocês não querem se ver Como é que é? Então Eu tenho uma filhotinha Eu tenho a Yasmin E a Karen ela é tia da Yasmin A gente é amiga A gente não é irmã Mas a gente mora junto Convive junto A gente é tipo família Então De vez em quando a gente vai no parque, né? Amiga com a Yasmin Mas aí É porque assim A gente mora juntas lá em Goiânia E quando a gente vem pra São Paulo A gente fica Cada um na casa da sua família Só que tem esses momentos Por exemplo Eu amo ficar com a Yasmin Tenho muita saudade dela Quando a gente tá em Goiânia Então a gente Gosto de aproveitar esse momento Então a gente sai sempre junto Pra fazer esses Esses programas familiar Laço familiar Entendeu? Mas não tem esse negócio de Ah, pelo amor de Deus Não vou te ver Não vou te ver Sai daqui Não tem Enquanto a gente tá em Goiânia também A gente nós duas de folga Porque a família toda mora aqui em São Paulo A gente mora em Goiânia Faz uma resenha A gente faz sim Vai no cinema A gente vai no cinema A gente faz resenha Comprar queijo Comprar vinho E só eu e ela Também sabe Ficar jogando stop Ficar brincando Que massa A Natália Carine Ela é do Do fã Da central de fãs de vocês Ai eu sei quem é a Natália Beijo Nat Amam muito vocês Ai gente E o que vocês acham desse carinho A admiração dos fãs É o que move Na verdade gente Porque a galera fala Ai Não sei o que Dinheiro Mano Pode ganhar o dinheiro que for Mas você tendo reconhecimento Do seu público O carinho que a gente tem Dos nossos fãs A Nat é um exemplo A Nat vai em todos os shows Que ela pode Todos Todos os shows Que ela pode Já não ativar E tá presente Já viajou horas Pra ver a gente Horas e horas Pra ver a gente No DVD ela tava Ela já foi pra Minas Gerais Não foi pra Minas Gerais Foi ver Goiânia ela sempre tá Então assim É muito legal A gente ver o carinho A gente se dedica muito Mas a gente receber isso Paga tudo Reconhecimento E assim É um carinho Diário deles Eles mandam mensagens Diariamente E isso é o que move Porque as vezes A gente tá um dia Sem compromisso Sem fazer nada Aí Né A cabeça vazia né Aí a gente tá lá Cara Pensando Sei lá Começa a ter Algum pensamento negativo Recebe mensagem de fã Nossa Que massa Já dá outro Dá um up Cara A gente tem vontade De fazer alguma coisa Pra eles Então isso move Isso realmente move A gente E é a razão de tudo É mesmo Vocês falaram que O show de vocês é animado E tem uma música Carro-Chefe Que é com Israel Que pra mim É a mais animada Do É o Funk Ninja Inclusive essa música Ela tá no top 1 No Funk Ninja Aqui na Disney Aê Eita galera Graças a Deus Antes da gente falar Dessa música Vamos tocar um pouquinho Vamos Se bora Jany Hits Olha o solinho Vai 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 Hoje ela não tá Nada discreta Já deixou o baile Com inveja Ela é dois em um Um corpo e um bumbum E não aguenta ouvir um tum 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 Hoje ela não tá nada discreta Já deixou o baile com inveja Ela é dois em um Ela é dois em um Um corpo e um bumbum E não aguenta ouvir um tum 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 Vai Mexe Vai Mexe Mexe que esse seu bumbum É o seu carro-chefe Vai Mexe Vai Mexe Mexe que esse seu bumbum É o seu carro-chefe Não olha pra nada Só vê essa raba que para a balada Quando ela desce Vai Mexe Vai Mexe Mexe que esse seu bumbum É o seu carro-chefe Vai Mexe Vai Mexe Mexe que esse seu bumbum É o seu carro-chefe Outra Essa música vai estar no Vila Country hoje Você que é de São Paulo Convida o povo aí Galera de São Paulo e região Venham pra Vila Country hoje Temos um show especial Essa música aqui É com Israel Nova Ele não vai estar lá Mas vai ter um telão Ele vai aparecer Vai cantar com a gente E galera tem um repertório especial Vão hoje que vai ser legal O Miller vai Não vai? Vou Vai todo mundo Vai muita gente Legal hoje Então esteja com a gente Hoje No Vila Country My Karen Vila Country Pra vocês Não se esqueçam E a da One Guedes Ela tá perguntando Qual a maior loucura Que um fã já fez Por vocês Vixe Cara O Karen Aquele dia que a gente tava No A gente Quando a gente dividiu o quarto Lembro Eu tava tomando banho E eu lá Você tava de pijama Deitada na cama Aí De repente Rapaz Eu falei O que que é? Produção? O que que é? Vamos lá Aí eu fui lá Abrindo Não tinha olho mágico Eu achei que era Bom dia na produção Lógico que eu achei Que era bom dia na produção Eu abri Escancarei a porta Aí umas tipo Três pessoas Que eu nunca vi Na minha vida Falar assim Todo bote Pode tirar foto Com vocês Aí a Karen É que a mãe tá tomando banho A gente desce lá rapidinho Não chama a mãe A gente espera É Chama a mãe É sério Chama lá A gente espera Não tem problema Chama ela agora Rapidão Fala Não a gente vai Eu juro que a gente vai Eu tô de pijama Aí a gente trocou de roupa Rapidinho E foi Mas é porque assim Foi muito inesperado Não sei como eles conseguiram Achar o quarto Eu não sei Eu ia perguntar isso Eu não sei Foi um surto Eu não faço ideia Porque a galera do hotel Não fala Não tem como informar Mas Será que a história De porta em porta Tipo Vai que cola Sei lá É não Eu tava pequeno Podia ser Mas Sei lá Mas não sei E foi essa Ah e tem tatuagem também Tem mentira É verdade Ela tem uma tatuagem Linda a tatuagem dela Maravilhosa A Marília tem uma carinha Gigante Na coluna A Jéssica A Jéssica Nobre Tem uma tatuagem aqui também Que é o presidente Do nosso fã clube Ah que legal Eu acho que é uma prova De amor Pra vida inteira É mesmo É amor Inexplicável E vocês falando Que o Israel participou O Diego Arnal Participou E o João Neto Frederico Vocês tem um sonho Assim de gravar com alguém Uma vontade ainda Pra próximos trabalhos Tem A gente morre de vontade Simona e Simaria As meninas são São A gente tem vontade De gravar com vários artistas Porque a gente é fã de muita gente De muitos estilos musicais Mas assim Simona e Simaria Pra gente Tá no topo Assim Dos mais desejados Simona e Simaria A história delas é muito A história delas é muito bonita É muito parecida com a nossa A gente se inspira muito nelas Entendeu Elas vieram Elas são de São Paulo Trabalharam em Fortaleza também Conquistaram um público muito grande O momento que elas exploraram Era um momento difícil Pra mulher Que nem a gente tava falando E elas venceram todas as barreiras Elas são mães de família Assim como eu A gente teve a oportunidade De conhecer elas pessoalmente E elas são as melhores pessoas Elas são sem palavras Inexplicáveis Ser humanos inexplicáveis Ó, tem uma música Eu gosto muito desse DVD Que eu queria que vocês cantassem Só te amei naquela hora Essa é a participação Do Diego Arnaldo Essa é boa demais Se bora, Jenny Hitz 3 da manhã Eu escrevi Será que você sente A falta de nós dois Porque eu tô sentindo Que não é pouco Eu quero reviver O que a gente já foi Amar você Sem ter você Me deixa louca Te amo E nunca deixei Te amar Aonde que aperta Pra gente voltar Meio de 10 Eu acordei E digitei Desconsidera Me ignora Eu tava perva e só te amei naquela hora Desconsidera Me ignora Eu tava perva e só te amei naquela hora Gol e vai, gol e vem Sentimento aflora Ah, 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 ah Gol e vai, gol e vem Sentimento aflora Ah, 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 ah Eu sei que eles cantam tão alto, né Quando ele soltou a voz Eu dei um passo pra trás Eu falei, rapaz Um pré-vavulado aqui Não é possível no seu peito Ele falou assim Ele tava fazendo o exame, né Aí você falou Acharam o pré-vavulado O ávulado Tem um ávulado aqui no peito Gente, é muito alta a voz dele Ó, a Simone Silva Pereira Tá perguntando Um momento memorável da carreira de vocês Que vocês queriam que repetisse O DVD Beijo, Simone O DVD, o DVD Com certeza Quando a gente entrou no DVD Quando você perguntou do DVD Quando eu pisei Que a galera ainda tava montando A minha reação Foi chorar Chorar de felicidade Ah, eu abraçava todo mundo A gente tava acreditando Eu chorei antes de fazer maquiagem A graça não foi antes Eu sentei pra fazer maquiagem E comecei a chorar O cara falou Então, ó, fica muito difícil Toma uma água Mas eu falei Não, me dá dois minutinhos aqui Porque, sabe quando cai a ficha? Caiu a ficha pra mim Naquele momento ali No momento da montagem Eu sou muito esse negócio De organizar tudo E eu já fiquei Já fico nervosa, assim Então Quando você viu tudo pronto, né Quando eu vi tudo pronto Que você tem lá pra maquiar agora Eu posso maquiar a cara Aí a ficha caiu E o negócio foi tenso Eu chorei que nem uma criança Mas deu certo E outro momento também Eu acho que é muito De muita felicidade De sensação De realização Eu achei pras duas Mas eu vou falar Pra mim também Foi quando a gente Foi cantar nos Estados Unidos E a gente conseguiu Ir pra Disney Cara, esse era meu sonho De criança, assim Foi Eu não tinha É... Eu não tinha Tipo, não visualizava A oportunidade De eu ir pra Disney Sabe? Quando tem... Pra mim era um sonho Muito distante Ah, o meu sonho É não estar distante Ainda porque Tá difícil Não, você vai logo Você vai logo Você vai ver Acredita Acredita que você vai Eu, cara Eu falei, meu Sei lá E eu consegui ir Com o meu trabalho Tipo, com a carreira Da gente Fazendo show Tive essa oportunidade A gente teve De ir na Disney Também chorei Que nem uma idiota Quando eu cheguei lá Sou fã do Harry Potter E lá tem uns negócios Aí, boda Que você não acredita Pra acertar no filme Compramos varinha Compramos tudo Gastou dinheiro Tudo Tudo Torramos tudo Que tinha Torramos lá Mas é isso aí O sonho que a gente tinha Era de viajar pra Disney Tipo assim Falta de dinheiro Falta de tempo Porque correria é muito grande E Deus abençoe a gente Com um show lá Então também foi Um sonho realizado Que massa Escolhem alguma música Do repertório novo Que vocês querem cantar Vamos fazer de casa Ou da rua Essa aí é muito ouvida também Na Disney Vamos embora Satisfeito Agora Os papéis se inverteram E olha você Do outro lado Da história Tá sentindo na pele A dor de estar sozinho Admite que foi um erro De principiante Esperar a fidelidade De quem foi amante Você sabe que é verdade Te faltou maturidade Nem ela Só diz aí Quem te cuidou Quem te amou E foi toda sua A de casa Ou a da rua Essa também é uma das nossas preferências Essa também é uma das nossas preferências A de casa da rua É verdade Massa E vocês são compositoras ou não? Sim A gente escreve Você pensa em quanto a gente senta pra compor Mas ainda nenhuma a gente gravou A gente confessa que quando a gente tá em momentos de DVD A gente consegue ter aquela inspiração de sentar Com calma Com calma E fazer uma música A gente fica tão na correria Tão ligado no D20 Que a gente costuma E é tanta música boa chegando também Exatamente É muita música Porque compor é uma prática Exatamente Então a galera que trabalha com isso Além de ser um dom Além de ser dom É uma prática É tipo É a facilidade de ter um insight assim A galera que trabalha com isso Eles têm mais tempo pra se dedicar Pra fazer isso Exatamente Às vezes a gente não tem tempo pra isso Mas quando a gente tem tempinho A gente senta A gente faz A gente senta com alguns amigos compositores nossos também Compõe Só que por enquanto Ainda não gravamos nenhuma música nova Mas vamos gravar em breve Talvez né amiga No próximo projeto Quase gravou Mas vamos gravar em breve Que massa Já que vocês estão na Deezer aqui Vamos fazer uma playlist de vocês Vamos Iiii Adoro Pode ser a música de vocês Ou de outros artistas De gringos Eu acho que a primeira tem que ser a Miseira Ou Miseira Ou Miseira Vamos fazer dez Vamos Dez Segunda música Boa Segunda música Segunda música Shallow Da Lady Gaga Que a gente gosta muito Terceira música É Um 4K Ai ó A gente é muito igual Um 4K Pode ser grupo bom Grupo bom Que a gente tá ouvindo mais agora Vai Terceira música Quarta Ferrugem Pode ser Pirata e Tesouro Já foi por muito tempo Mas dá pra colocar Porque a gente escuta né Pode ser Pirata e Tesouro Deixa eu ver Quarta música Quinta música Da Léxa Sapequinha Sexta música Eu vou pôr De Ursinho De Ursinho Péssimo negócio O que mais amiga Deixa eu pensar Agora a sétima Simone e Simaria Sexta É sétima Desculpa A bota da Simone e Simaria Simone e Simaria Eis Eis Passado é passado Fala de mim né Quem não gostou Vai pra casa É Simone e Simaria Com a oitava né A gente é muito rápida né Muito rápida Caramba Vamos pôr Gabi Gabi com certeza Vamos pôr Gabi Qual do Gabi Vamos pôr a dele com o Livinho Café Ou não Adei com o Livinho Qual que é Sentimento Sim Sentimento bom Que mais Nona Nona Pensar A gente é meio eclástica Meio doida né Que sertanejo assim Além de Simone e Simaria Tem alguma que vocês Tem 100 mil do Gustavo Lima Lógico 100 mil do Gustavo Lima Tem que entrar E agora falta uma só Isso Eu já não Acho que eu já sei Qual que é Regras Regras Nossa muito boa Muito boa Ó Dessas músicas Escolhem uma Pra gente cantar No violão Vamos No improviso Olha Ela gosta Dessas coisas né É Vamos de Foi Péssimo Negócio Bora Pode só tocar Só o refrãozinho também Péssimo Negócio É Só o refrãozinho Só o refrãozinho Péssimo Negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Uma loucura Por uma paixão Péssimo Negócio Coração Como é que você faz Um negócio desses Trocar um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora torne com essa Pegando improviso aqui ó Cara quase que Sué aqui Ó o Eduardo Sartori Nichetti Eita Comentou assim Se não fosse cantoras Qual profissão Vocês gostariam Beijo Eduardo Tamo junto Pergunta Cara eu me formei em direito né Então eu Estagiei Como Nesse negócio Então se eu não fosse cantora Eu seguiria A carreira de advogada Mas Atriz Eu ia gostar Eu ia falar isso Eu fiz Dois anos de Escola de atores E eu seria Eu fiz dois anos também Eu seria atriz Com certeza eu seria atriz Com certeza Eu fiz dois anos E o último ano que eu fiz Na escola de teatro Eu já estava na faculdade Então meio que misturou E já cheguei a fazer uma musical Lá na Mas Eu seria Eu gostaria de ser atriz Engobo Chama eu Fica a dica aí Ó Na estrada Aconteceu já alguma coisa com vocês Ou com a banda Que vocês podem contar aqui Engraçada Várias né Luan Teve um show Ó Luan Já esfregou o cara Teve um show Não conta dele não Que todos os músicos Teve que fazer intervalo Assim Tá tocando aqui Pai no banheiro Pai no banheiro Será comida A gente comeu uma coisa O que que foi? Qual que era? A gente comeu uma coisa Na estrada Não lembro qual que era a comida A gente não comeu Graças a Deus Imagina Gente mas é sério Quando a gente chorou pra trás Como a gente tinha uma música Que tá vazia assim A música vazia Falei que é isso Chorou pra trás Então vê essa ali Eu tava sem o guitarra O guitarra foi o primeiro Aí daqui a pouco Saiu o sax Machista O sax né Aí o Fabiano Falei mas cadê o Fabiano Até o Rout A gente vê Mas e a água É sério É sério E foi todo mundo Eu dou de barriga Na mesma hora Tipo assim A gente entrou Tocou umas cinco buscas Do nada Só tinha bateria E o cara da bateria Assim de pé Já pra sair Vai no banheiro Foi muito engraçado Foi muito engraçado Agradeço vocês Por estarem aqui na Deezer Agradeço todo mundo Que tá na live aí Obrigada gente Segue as meninas aí Nas playlists da Deezer Com certeza A gente favorita as músicas Coloca na sua playlist E segue a gente lá Deixa não dar um onda automático Já Que curtam as nossas músicas E hoje Vila Country A gente tem show Vila Country Esperamos todo mundo lá Todo mundo de São Paulo Vem dar um tchau Tchau pessoal Esperamos todo mundo lá Galera Até mais tarde Valeu turma Muito obrigada gente Muito obrigada Deezer Tchau Obrigado Obrigada